Vamos fazer uma homenagem ao grande Ali do Cruz Puro amor ao samba, por isso que eu tô aqui no Vila Simbora! Essa vez do fundo do coração Arranjos do meu amigo querido Catatau Simbora, Catatau! Por amor ao samba Eu já sofri, eu já chorei Por amor ao samba Muitas fronteiras diz pra mim O samba fala de amor Cura qualquer dissabor Traz a cabeça de um samba De quem o canta com emoção Samba que pede passagem Que traduz aquela imagem De gentilmente que o canta com o coração Por amor ao samba Vamos, gente! Eu já sofri, eu já chorei Por amor ao samba Muitas fronteiras diz pra mim O samba fala de amor Ele cura qualquer dissabor De quem o canta com emoção Olha o samba que pede passagem Que traduz aquela imagem De gentilmente que o canta com o coração Vai, meu samba, levanta a poeira Por onde passar Vai, 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 vai Traz a mais vida A poesia e a expressão popular E voará para sempre na cabeça do vento Que irá encantar em qualquer pensamento E na cabeça de um compositor Compositor Samba, te amo, te quero Te adoro, eu te venero Sou brasileiro, eu te venero Sou brasileiro de alma e seu servidor Por amor ao samba Vamos, gente! Eu já sofri, eu já chorei Por amor ao samba Muitas fronteiras diz pra mim O samba fala de amor Ele cura qualquer dissabor Traz a cadência de um samba De quem o canta com emoção Olha o samba que pede passagem Que traduz aquela imagem De gentilmente que o canta com o coração Vamos crescer, então, na palma da mão Vai, meu samba, levanta a poeira Por onde passar Vai, 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 vai Traz a mais vida A poesia e a expressão popular E voará para sempre na brisa do vento Que irá encantar em qualquer pensamento E na cabeça de um compositor Compositor Samba, te amo, te quero Te adoro, eu te venero Sou brasileiro de alma e seu servidor Samba, te amo, te quero Te adoro, eu te venero Samba, te amo, te quero Te adoro, eu te venero Sou brasileiro de alma e seu servidor Por amor ao samba, bate palma à Vila do Samba! Carilho, essa vez é uma inspiração muito grande Obrigada! Obrigada! Obrigado.